E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos atender um pedido antigo, uma pergunta antiga que fizeram pra gente e que eu me lembrei de responder hoje. Como é que a gente faz pra guardar de forma organizada, mais ou menos organizada, as nossas miniaturas de papel? Nós temos um vídeo que a gente ensina a fazer miniaturas de papel e que dá pra você fazer milhares delas. No meu caso eu tenho literalmente milhares delas, porque eu fui ao longo dos anos colecionando miniaturas de papel, tanto de produtos que foram lançados aqui no Brasil como Heróis de Papel, o RPG Quest, o Campos de Batalha, Counter Collection e outros que saíram por aí. Fora os que eu imprimi, certo? E esse tanto de miniatura de papel me consome um certo espaço e pra que eu possa pegar de forma organizada, achar o que eu quero de forma relativamente rápida, eu me demanda um pouquinho de organização e um pouquinho de material pra eu não ter isso espalhado por muitos lugares e também não gastar mais espaço do que o necessário. E ter uma certa facilidade pra encontrar e essas miniaturas ficarem seguras e bem conservadas. Basicamente eu utilizo estas caixinhas organizadoras aqui. Eu descobri elas em uma loja dessas de utilidades de casa, de plástico, essas coisas. Minha esposa usa pra guardar linha, guardar essas coisinhas, agulha e tudo. E eu peguei, né? E inicialmente eu guardei as miniaturas do Zumbicide, a caixinha aqui do Zumbicide. Miniaturas, as próprias coisinhas do Zumbicide são guardadas aqui na minha caixa. Uma caixinha dessa aqui. E eu transpus a ideia pras miniaturas de papel. Antes eu deixava amontoado elas, era um saco pra achar. E aqui, ó, no caso, eu guardo elas de acordo com o tema, né? Aqui temos os orcs, tem goblin, tem os goblinóis, enfim, cobras, tem ratos, enfim, deixo tudo mais ou menos no mesmo tema. E tem vários tamanhos dessas. Tem essa aqui, tem umas maiores, né? Tem umas menorzinhas aqui, ó. Tem umas menores que essas aqui também, né? Que a gente guarda, certo? Elas. E tem as miniaturas maiores também de papel, porque a gente usa um outro organizador. Deixa eu deixar esse já aqui. Que são essas caixinhas aqui, ó. Que aí, não só as miniaturas maiores, pra ver aqui, mas os próprios também, né? Aqui, ó. Tem uma basezinha. Aí tem uma que eu imprimi, uma que eu imprimi. Aí, ó, essas miniaturas grandonas. Aí dá pra gente guardar aqui. Eu uso essas aqui, maioreszinhas também, pra guardar props. Propzinhos, aqueles objetizinhos de cenário. Que, é, arvorezinhas e fogueira, parede de granja, essas coisas. Eu uso também as caixinhas dessas pra guardar, né? E isso aqui, essas caixinhas maiores, dá pra você guardar também as suas miniaturas, zonas assim, as de D&D miniaturas, as Kimeron, as miniaturas 3D, né? Que tem um vídeo aqui. Você pode guardar nessas aqui também. Fica bem organizado. A dica que eu dou é que você coloque só uma etiquetazinha, né? Escreve, pega com uma fita adesiva, né? Transparente. Que você fica sabendo o que é que tem naquela caixa. Não quer que é transparente, ajuda bastante, né? Digamos que você não, você mole num canto que não tem essas lojas de, de, é, coisas do lar, enfim, ou não esteja no seu alcance financeiramente. Uma alternativa que eu lhe dou é essa aqui, ó. Pote e sorvete. Pote e sorvete serve da mesma maneira. Você guarda miniaturas, né? As de, as, Kimeron, D&D miniaturas e afins, quanto as miniaturas de papel, grandes, pequenas e materiais de cenário, né? Inclusive, outra que eu uso, que tá guardada lá, tá mais difícil de eu pegar agora, é pote daquele potão de açaí, né? Também eu uso pra guardar, é, as coisinhas de cenário, né? Tá lá também. E, como é que eu organizo isso tudo, né? Porque, enfim, em vocês verem aqui no meu cenário, não dá pra ver nada desse tipo. Eu organizo tudo usando essas caixonas. Essas caixonas aqui. Elas cabem, né? Várias caixas dessas menores, assim, organizadoras. Vou abrir aqui pra vocês. Elas cabem em várias. Eu cabem em muitas. E, elas são fáceis de guardar. Você coloca em qualquer, embaixo de qualquer mesa. A gente dá a cama, o armário, enfim. Dá pra você guardar e cabe muita miniatura aqui dentro. Muita mesmo. E também, os itens de cenário próprios. E aquelas outras maioresinhas, as caixinhas um pouquinho maiores. Essa daqui, ó. Também cabem várias dentro dessa daqui. E isso aqui, é, se você tiver um carro, né? Moto não é indigo tanto. Mas a moto também dá, você coloca na garupa da moto, prende com as, com as cordas, as tiras, né? Que elásticas que vêm por aí. Você pode levar isso aqui pra qualquer lugar, né? Isso aqui também é interessante pra você levar livro também. Dá pra você levar os livros, de RPG dados, essas coisas todas. Dá pra levar nessa caixa. Essa caixa não é grande. E essa daqui, não tem só desse tamanho. Tem menorzinha também. Se você, se o seu problema é espaço em casa, né? Tem vários tamanhos. O preço aqui, dessa aqui é um pouquinho maior. Mas também não é nada proibitivo, não. Tem outros modelos também. Tem um elastro chumbo que eu tenho ali embaixo. Que eu uso bastante. Mas assim, as miniaturas de papel eu guardo aqui. As miniaturas, quimio e as minhas demais. Eu uso um gaveteiro. Que tá meio ruim de eu pegar agora. É, fica meio escondidinho aqui. Eu tenho que tirar um monte de coisa pra pegar ele. Mas ele... Um gaveteiro que tem as gavetinhas, né? Que eu deixo. Eu até vou pegar uma gaveteira daqui. Tá meio sujinha, preciso limpar aqui as coisas. Que eu tenho... Também não, tá muito sujo. É, que esse gaveteiro aqui tem essas divisóriasinhas aqui. Que eu coloco as miniaturas também. Certo? Nossa, tem que limpar isso aqui, tá horrível. Aí, basicamente eu faço dessa maneira. Certo? Pra guardar. Há outras, obviamente, outras formas de você fazer isso, né? Por exemplo, o KF, ele usa umas caixinhas de madeira. São bem bacanas pra guardar também. Então, o que você acha em lojas de artesanato, enfim. Ah, e outras formas, né? Como os saquinhos, por exemplo, no papel, você pode guardar nos saquinhos como estes aqui, os ziplocs, né? Que eu... Tem os ziploczinhos aqui, ó. Esse aqui é o fichinho. Você pode guardar aqui nesses ziplocs também. Ou, como eu já vi, em faixas organizadoras, né? Aquelas faixas organizadoras que você usa pra guardar carta de médica, essas coisas. Também dá pra guardar naquelas faixas, né? Com as folhas... As folhas organizadoras e nos fichários organizadores também. Dá pra você fazer dessa maneira que funciona. Funciona de acordo com cada um, né? Você pode fazer da maneira que for economicamente mais viável pra você e que economizar mais espaço, certo? Bem, essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês hoje. Eu espero que tenha sido útil. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha. Se você não é assinante desse canal, caiu aqui por acaso, assina o canal que a gente tem muito vídeo. Quarta, sábado, a gente tem vídeo sempre com dicas, resenhas, e materiais, e sugestões, tutoriais, um monte de coisa aí pra ajudar a sua vida, beleza? Nos siga também nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, que também tem muita coisa, muita informação lá. Tá certo? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.